Música Bora galera, Team Death Match, é só meter bala no zonco aqui. Cadê? Nada ali. Eita. Cadê esse filho da puta? Ai, 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 filho da... Diabo. Não, quero saber não, vambora. Caralho, o cara é só carrão, viado aí. Que loucura. Tá, vambora. Tá quente aqui. Segura a selva aí. Acertei ninguém. Cadê, cadê, cadê? Tá quente aqui. Eita! Caralho! É verdade? Não sei. É verdade? É. Caralho, eu sei que eu não fosse morrer, cara. Que absurdo. Bora, cara. Só no tapete. Caralho, filho da puta, deitou, viado. Que loucura. Filha... E, caralho. Que diabo, mané. Ai! Ai! Não tem nada aqui. Ali. Como se ele não morreu? Ai, 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 fudeu! Ai! Tchau, filho da puta! Oh, yeah! Oh, 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 oh! Cagada do caralho! Exatamente. E aí, é dislike, hein? Ah, cara, o cara deu na minha cara, viado Nossa Nossa, doeu, doeu Caralho, não vi, cara Não sei se fosse da fase Que filho da puta, rapaz Aê Toma, filho da puta Vai tomar no seu cu Matei rapidão também, entendi Por que ele morreu tão rápido Cara, perdi engraçado Ai, ai Caralho, não me ata no coração assim não, cara Bora, galera, vambora Matou? Toma Como assim não morreu? Caralho Mataram, mataram Caralho Caralho Ah, o cara veio pro tráfego da puta, rapaz Que loucura Ah tá, pra isso aqui eu não consegui morrer Eita, tem outro Segura aí Caralho Eita Morreu Ah tá Que loucura Ah, pega essa porra aí Tá quente o bo... Caralho Caralho Ih, rapaz Tudo amigo aqui, vambora Ok, calma Ok, calma Calma Tá todo mundo pra cá, viado É um filho da puta aqui Otário Furei tudo Ai, caralho Quase que eu tomei, viado Não Toma, filha da puta Rasguei tudo no meio Ai, caralho Mata do coração não, cara Fudeu Tô sem munição, viado Não Caralho, que loucura Fudeu Fudeu Tô sem munição Caralho, olha a merda Que merda Caralho, preciso de uma arma Preciso de uma... Caralho Puta que pariu, cara Olha isso, que absurdo Que porra de classe de escrota Também que eu coloquei, cara Com essa porra Olha, inimigo, não Ai Caralho Nossa Tomei teco aqui, velho Tamo quase ganhando Tamo quase ganhando Nada aqui Tá quase... Ó, só mais um Ah, rapaz Moleque, joguei muito Quer dizer, meu padrão Joguei muito nessa, né, moleque Oh, yeah E aí Tchau, tchau